Olá, nós estamos começando mais um Tuesday Drops, meu prazer poder estar aqui com você todas as terças-feiras trazendo uma meditação da palavra do Senhor e hoje eu vim aqui te fazer um convite para você lutar, mas lutar para descansar. A palavra diz no livro de Hebreus capítulo 4 versículo 11, olha que interessante, diz que existe um descanso para o povo de Deus e todo aquele que entra nesse descanso encontra alívio para o cansaço da labuta do dia a dia, portanto, ele diz, se esforce para entrar no descanso. Gente, descanso é quando a sua certeza não está em você mesmo, mas naquilo que você está depositando a sua confiança. Por exemplo, nesse exato momento eu estou sentada numa cadeira, eu não cheguei aqui para sentar nessa cadeira e fiquei analisando, meu Deus, será que eu devo, será que não, será que ela vai me segurar, será que não, não. Eu simplesmente cheguei e sentei descansando, confiando que ela tem tudo para me segurar, para me manter segura. Isso que o autor de Hebreus está falando é exatamente isso, lute para você encontrar o seu descanso em Deus. Às vezes com as coisas naturais nós temos tanta facilidade em encontrar essa confiança, esse descanso, e às vezes com Deus a gente fica, não, mas será, será que eu confio mesmo? Será que eu descanso mesmo? Então a minha pergunta é, aonde você tem depositado a sua confiança? Gente, a Bíblia fala tanto a respeito de nós colocarmos a nossa confiança, descansarmos em Deus, parecia que Deus já sabia que nós como seres humanos iríamos procurar a nossa fonte de confiança, de descanso em outras coisas que não Ele, mas Ele é o Deus que provê para nós tudo o que nós precisamos para encontrarmos esse descanso. A palavra diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Às vezes a gente consegue conceber eternidade a partir da nossa criação para frente, né? Mas gente, é de eternidade a eternidade. Antes que nós existíssemos, antes que tudo fosse, Ele já era eterno e Ele continua eterno. Isso precisa alimentar a nossa confiança. Então eu quero te chamar hoje, encontre o seu descanso. Lute para encontrar o seu descanso, para entrar neste descanso. E aí Isaías vai falar, os que confiam no Senhor, ele diz, encontram força nova. Você está precisando de força nova? Você precisa lutar para entrar no descanso de Deus. E Ele termina. Eles sobem como águias nas alturas. Eles correm sem se cansar. E eles caminham, mas não se fadigam. Quero te convidar, encontre o seu descanso no Senhor hoje. Ele é quem provê tudo aquilo que você precisa. Que o Senhor te abençoe hoje e nós nos encontramos na próxima semana. O Senhor te abençoe hoje e nós nos encontramos na próxima semana.